Gente, eu e a vida adotamos um novo filho, né? Tá a foto lá no Instagram Eu vou colocar o nome e vocês vão ajudar Vocês printam o nome que vocês acham que a gente vai dar pra ele O que tiver mais print a gente escolhe A gente vai colocar uma seleção de nomes Que a gente enviou lá no Instagram com a ajuda de vocês E vocês vão printar o que vocês acham mais legal Eu vou mais print e ganho Só mais uma coisa, gente Tem vídeo novo no canal exatamente 10 horas da noite Porque eu sou loucão e eu solto 10 horas da noite Se eu quiser soltar meia-noite, solto meia-noite Nesse vídeo eu falei se o beijo da Vitória é bom Responde lá, desculpa, Muzi Acabou de forçar meu vídeo Eu sei, corre lá pra saber se o beijo da Vitória é bom Será que é bom seu beijo? Fica triste não, se eu fui sincero só Seguinte, gente, a gente já escolheu o nome do nosso lindo gatinho Que é mais gato dela do que meu Porque o gato vai ficar na casa dela Não na minha casa porque a Denise não tem mais gato na minha casa O Dobby, exatamente A gente escolheu o nome de Dobby Apesar que ela fala outro Ela fala do outro jeito Ela fala Dolby Que ridículo Mas enfim, cada um tem sua opinião Então eu preciso saber a opinião de vocês Vamos lá Vocês vão pintar o próximo vídeo Mesmo falando que eles querem Dobby Eu vou chamar meu filho de Dobby Só isso Dobby, que isso? Que dobo Por que você fala Dobby? Eu falo Dobby porque é do filme do Harry Potter Que é um bichinho fofinho, sabe? Do Harry Potter Amor, o bichinho é do Harry Potter Mas eu gosto Para de se iludir É pior que eu Mano, você se ilude demais O que você está falando Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês Ela se chama de Dobby Porque é do filme do Harry Potter Eu vou colocar o nome Vou colocar Voz do Luiz E vou colocar a voz da Vi Aí eu quero ver qual que tem mais vídeo E qual que é a opinião de vocês Se é Dobby ou Dobby Vamos lá Quero ver quem ganha dessa coisa A minha voz está ganhando Porque a minha voz É a mais bonita É Dobby É meu Dobby Melhor efeito da vida Olha que vida Olha gente, parece um alface Você foi assim Achei muito bacana Pra minha surpresa Oudry Candala Oudry Candala Ai, 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 ai Oudry Candala Oudry Candala Oudry Candala Oudry Candala Oudry Candala Quantas pessoas de série Quantas pessoas tem visualizações Que eu ouvi Ah, no canal eu fiz dois milhões Dois milhões no canal Caramba Gente, o Luiz Tem uma namorada Que também bomba na internet No YouTube No YouTube No YouTube É, ela vem pelos estudantes Que eu acho que fez O canal O Pequim O Pequim também Você conhece o canal, né? Olha pra ele ali Tudo bem? Ele é o nosso Antônio Bandeiras Um pouquinho Desse livro aqui O livro Fala galera Luiz Maris O novo fenômeno do YouTube Você fala o que? Fala galera de Goiânia Quero avisar todo mundo Que esse sábado Estarei com o meu pocket show Então vai lá no meu Instagram Agora E vê o penúltimo foto Vai lá ver o post Que eu fiz O penúltimo Que eu explico tudo Onde é o lugar Onde dá pra comprar O seu ingresso Então vai lá Tá bom? Não perde tempo E todo mundo pode tirar foto comigo Sim, tá bom?